Essa testagem está acontecendo hoje aqui na Coordenadoria Regional de Educação, aqui no Setor Nova Suíça. E pra te responder essa pergunta bem direitinho, eu vou conversar com a superintendente, a Debra Kixabeira. Falei certo, né Debra? Boa tarde, obrigada por participar com a gente. Essa testagem, ela acontece hoje para os servidores da educação, para os alunos também de 12 a 14 anos. Como que o servidor faz essa testagem? Ele tem que agendar, é marcado com antecedência, como que funciona? Essa testagem, ela é divulgada na rede com antecedência e ela é por regional. Hoje, aqui na Coordenadoria da CRE, Maria Tomé, as instituições dessa região, elas são avisadas com antecedência, os servidores se organizam dentro da instituição, vêm um pouco num turno, outra parte no outro turno, fazem o teste e depois retornam. E os alunos, qual que é o critério para os alunos serem testados também? Os alunos, nós fizemos uma definição por entre 12 e 14 anos, eles também dentro das instituições, as diretoras se organizam, trazem os alunos e aí fazem essa testagem aqui conosco. E como que funciona? Hoje, essa testagem dura o dia inteiro, está acontecendo aqui. Já tem uma previsão de uma nova testagem? Já tem um agendamento aí para outras regiões da capital? Nós já fizemos neste mês várias em outras coordenadorias. Nós temos ainda uma previsão para a próxima na CREBRETAS, ainda sem a data definida, mas nós já temos uma previsão, a próxima coordenadoria seria a CREBRETAS. Débora, acontece aí, já aconteceu, hoje principalmente aconteceu aí de algum servidor que estava ali assintomático, não estava sentindo nada, veio só fazer o teste mesmo por garantia e ter dado positivo? Sim, o número de positivos nos testes que nós temos feito na educação tem sido muito pequeno. Inclusive, se eu fizer uma comparação entre os resultados que a Secretaria de Saúde tem da população em geral de Goiânia, o nosso percentual é bem menor. Mas ainda assim aparece e quando aparece, nós já tomamos as providências de trazer o restante da escola para fazer a testagem também, fazemos a separação deste servidor ou da criança, se for o caso, e encaminhamos para as unidades de saúde para evitar que isso seja disseminado. Ou seja, essa testagem nada mais é porque do que garantir a segurança do servidor, dos alunos, dos pais dos alunos e da comunidade em si, né? Exatamente, uma parceria que a Secretaria de Saúde fez com o nosso secretário e isso tem sido um resultado muito significante, muito bom para nossas instituições. Tanto que o percentual é menor, né? Nós, dentro das escolas, nós temos seguido esse protocolo de segurança, tem funcionado muito bem. Débora, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. E eu, Loares, é aí, né? Garantir a segurança do servidor, do aluno, da família e do servidor e do aluno, né? Garantir a segurança da comunidade para que as aulas voltem ao normal, as crianças voltem a estudar, os servidores voltem a trabalhar e que a gente tenha um pouquinho mais de esperança de voltar quase ao normal, né? Aliás, eu, particularmente, estou tão ansioso para tomar a dose de reforço. Você já olhou a sua data? Quando é que vai ser a sua data, Cris? Oi, desculpa, não te escutei, Loares. Eu estou tão ansioso para tomar a dose de reforço da vacina, que estou contando os dias para chegar logo. Você está observando a sua data também de tomar o seu reforço? Estou observando e quando chegar, você pode ter certeza que eu acho que eu tomei foi nesse braço aqui. Eu dou até o mesmo braço, se for preciso, dou o outro braço e se tiver que tomar outro reforço, depois nós tomamos também. Nós vamos tomar quantas vacinas forem precisas, quais as vacinas, a vacina que tiver ali. O importante é se vacinar, é fazer a testagem sempre que possível. Se você aí participa de algum grupo e tem possibilidade de fazer a sua testagem, faça constantemente, porque você garante a segurança da sua família, das pessoas que você gosta. E vacinando, Loares, a gente sabe ali, a vacina, não é a garantia de não pegar a Covid, mas, ó, melhora muito mais a possibilidade de você não ficar internado, de você não pegar ali de forma grave a doença. Quem já pegou, como eu, sabe o susto que é, né? E que venha a dose de reforço para a gente poder viver um pouquinho melhor.